Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona o compartilhamento de um documento criado no Google Docs. Eu vou mostrar aqui dentro do Google Docs o compartilhamento de um documento, mas essa função de compartilhamento ela funciona da mesma forma dentro do planilhas Google e do apresentações Google, tudo bem? Então vamos lá, eu tenho aqui um documento em branco, você já pode criar o seu documento e já fazer o compartilhamento ou você pode criar o seu documento e depois fazer o compartilhamento. Compartilhamento do documento pode ser feito no momento que você achar melhor, tá? Então vamos lá, aqui do lado direito eu tenho essa opção aqui de compartilhar. No momento esse documento está particular apenas para mim, tá? Mas eu posso compartilhar esse documento com outras pessoas. Então com qual objetivo eu compartilho um documento? Por exemplo, quando eu estou fazendo um trabalho em grupo, quando eu estou criando a emenda de um novo curso para a minha faculdade, um outro professor vai me auxiliar. Quando eu estou montando o planejamento das minhas aulas para a semana e eu preciso compartilhar com a coordenadora do curso para que ela possa analisar esse planejamento. Enfim, tem várias situações onde eu posso compartilhar esse documento para que outras pessoas tenham acesso, não só para visualização, para sugestões ou até mesmo para que a pessoa me auxilie na edição propriamente dita desse documento. Tudo bem? Então eu clico ali no botão compartilhar, ele vai abrir para mim. Aqui ele vai pedir o nome porque o meu documento não tem, tá? Caso compartilhamento, tá? Caso o seu documento já tenha nome, essa tela não vai aparecer para você, tá bom? Caso não tenha, como foi aqui o meu documento que não tinha, ele vai pedir para você colocar um nome. Você salva e ele já vem para essa tela de compartilhar com outras pessoas. A forma mais simples é aqui, ó. Receber link compatível. Copia o link e ativa o compartilhamento por link. Então a hora que eu clico, ele fala que o link foi copiado para a área de transferência, compartilhamento de links ativos, tá? Se eu quiser eu posso desfazer, senão eu deixo aqui como está. Então sempre que esse símbolo aqui estiver verde, quer dizer que o meu compartilhamento através de link, ele já está disponível, tá? Então é só copiar esse link e compartilhar por e-mail, pelos grupos do WhatsApp, pelas redes sociais, enfim, da forma que você achar melhor e for necessário. Essas pessoas que têm acesso ao link, por padrão, elas só vão conseguir visualizar esse documento, tá? Elas vão abrir esse documento lá no Google Docs e elas vão conseguir ler o documento do começo ao fim. Elas não conseguem fazer nenhum tipo de sugestão e nenhum tipo de edição. Elas não conseguem excluir nenhuma parte do seu documento e nem inserir novo conteúdo desse documento, tá? Isso por padrão. Caso você queira que essas pessoas possam editar, você vem aqui e muda, tá? Então eu cliquei aqui nessa seta do lado do visualizar. Eu também tenho as opções de edição, comentário e visualização, tá? Então você pode alterar. Essa é a forma mais simples de você compartilhar um documento. Ou então, você pode vir aqui embaixo, ó, pessoas, insira nomes ou endereços de e-mail. Se essas pessoas já estiverem salvas no seu contato, é só você digitar o nome que o e-mail da pessoa vai aparecendo. Caso contrário, você precisa digitar o e-mail, tá? Então eu vou digitar meu e-mail pessoal, ele já aparece aqui porque eu já usei anteriormente. Por padrão, quando eu digito aqui o e-mail, essa pessoa ela pode editar, tá? Sempre que você vê esse símbolo de lápis, está permitido a edição do documento. Então quando esse lápis estiver visível, quer dizer que a pessoa que, com a pessoa, as pessoas com as quais você compartilhar esse documento, elas vão conseguir fazer a edição do documento, tá? Alterar a formatação, alterar conteúdo, enfim. Não quero que a pessoa edite. Clico aqui na setinha ao lado. Eu posso mudar para comentar. Então, por exemplo, eu compartilho o documento com a minha professora, né? Estou digitando lá meu trabalho de conclusão de curso, compartilho com a minha professora. Eu não quero que ela edite o documento. Eu quero que ela faça comentários dos trechos onde eu preciso fazer alguma alteração, tá? Então eu não vou deixar outra pessoa simplesmente vir alterar meu documento. Ela vai fazer comentários, tá? Ou então eu posso mudar para a visualização onde a pessoa só consegue ler o meu documento. Não consegue fazer nenhum tipo de edição, tudo bem? Posso digitar aqui vários e-mails. Não sei se tem um limite para compartilhamento. Mas eu já vi documentos aí compartilhados com 20 pessoas, tranquilamente, tá? Aqui eu posso digitar uma mensagem. É interessante você digitar, né? Adicionar um comentário. Para quando a pessoa receber a notificação de compartilhamento ela entenda porquê que esse documento foi compartilhado com ela. Às vezes a pessoa já sabe, mas é sempre bom escrever ali uma mensagem. Não custa nada. E sempre marca essa opção de notificar pessoas. Para a pessoa saber que você já compartilhou esse documento com ela. Tudo bem? Porque senão às vezes a gente compartilha e a pessoa não recebe a notificação. Ah, mas eu nem fiquei sabendo que você compartilhou. Você não me avisou. Então essa é uma opção que já fica marcada por padrão. É só você deixá-la marcada. Que aí sempre que você compartilhar um documento com alguém, essa pessoa já vai ser notificada por e-mail. Tudo bem? Então essa é a forma mais simples para compartilhamento. Esse é o básico do compartilhamento. Mas aqui embaixo, do lado direito, nós temos a opção de avançado. Vamos dar uma olhada. Então a gente tem o link para compartilhar. Eu posso copiar esse link e compartilhar da forma que eu achar melhor. Ou eu tenho esses dois ícones aqui que me facilitam para que eu compartilhe de forma mais rápida através do Gmail ou do Facebook. Aqui, quem pode acessar esse documento? Então qualquer pessoa com link pode visualizar. Isso aqui a gente já viu anteriormente. Eu posso alterar, tá? Cliquei aqui na opção de alterar aqui na frente. Então eu tenho desativado só para pessoas específicas. Ou seja, eu estou aqui nessa opção de baixo, tá? Desativado. Para pessoas específicas, que são aquelas que eu digitei o e-mail e compartilhei com elas. No caso aqui está ativado, que é para qualquer pessoa com o link. Não é necessário que essa pessoa faça o login em uma conta Google. Ou então eu tenho a opção de ativado público na web. Qualquer pessoa na internet pode encontrar e acessar. Também não é necessário que essa pessoa tenha feito o login na sua conta Gmail, tá? Então quando eu ativo essa primeira opção, a pessoa até digitando no Google ela consegue encontrar meu documento, tá? Essa opção de desativado são para pessoas específicas. E nesse caso a pessoa precisa estar logada na conta Google para ter acesso a esse documento, senão ela não consegue. Tudo bem? Acesso qualquer pessoa, não é necessário fazer login. Ela vai poder visualizar ou editar ou comentar. Posso alterar aqui. Vou salvar essas alterações que eu fiz, tá? Aqui ele fala que tutoriais é proprietário. Quando você compartilha com outras pessoas, ele habilita a opção de você mudar a propriedade desse documento, tá? Então, por exemplo, eu trabalho em uma escola onde eu criei um documento que foi pauta de uma reunião específica. Vou sair dessa escola, vou me desligar da escola. Eu consigo passar a propriedade desse documento para outra pessoa para que ele não seja perdido, tá? Normalmente, quando a gente trabalha em uma escola que utiliza a suite Google, quando você sai da escola, e eu acredito que nas empresas isso também aconteça, sua conta Google ela é automaticamente desativada. Eu falo isso automaticamente porque alguém da equipe de TI é avisada que você se desligou da instituição e faz e desativa essa conta, tá? Então, alguns documentos podem não ser mais acessíveis para outras pessoas, mesmo que elas tenham compartilhamento. Então, se você tiver tempo, né? Que em alguns casos a gente acaba não tendo, interessante você passar a propriedade desse documento para uma outra pessoa que vai continuar na instituição, tá? Então, aqui embaixo a gente tem esse campo do convidar pessoas, onde você digita o nome ou o e-mail da pessoa, deixa o notificar habilitado, tá? Aqui você tem a opção de adicionar a mensagem. Você pode enviar uma cópia desse convite para você e colar o item no e-mail. Aqui embaixo você tem mais duas opções, que é impedir que os editores alterem o acesso e adicionem novas pessoas, tá? Então, por exemplo, compartilhei esse documento com a minha coordenadora e ela consegue fazer a edição desse documento. Se ela consegue fazer a edição do documento, na prática ela também consegue alterar o acesso de outras pessoas. Por exemplo, compartilhei com a minha coordenadora, para ela eu dei o acesso de edição. Aí compartilhei com uma outra professora, essa outra professora só visualiza. Como a minha coordenadora, ela tem o privilégio de edição, por padrão ela consegue adicionar novas pessoas, compartilhar esse documento com novas pessoas, ou alterar a permissão de outras pessoas. Então ela pode alterar a permissão dessa outra professora para edição, tá? Como eu sou proprietária, eu posso bloquear isso. Então eu não vou deixar que outras pessoas que têm o poder de edição, que adicionem novas pessoas ou alterem o acesso de outras pessoas, tá? É importante pensar nisso também. Eu também tenho a opção aqui de desativar as opções para fazer download, imprimir e copiar para as pessoas que comentam e visualizam. Quando a gente dá o privilégio de visualizar o documento, a opção de fazer o download, imprimir e copiar o documento, ela fica habilitada, tá? Então essa pessoa não consegue editar o documento original, mas ela consegue fazer uma cópia para ela, para fazer as edições que ela achar necessário. Eu não quero que a pessoa faça isso. Ela não pode imprimir, ela não pode fazer o download nem copiar. É só você clicar aqui que essas opções também vão ser desativadas para essa pessoa. É interessante você pensar nisso quando você faz o compartilhamento de um documento, tá? É bem importante. Ele avisa aqui para mim que há alterações que precisam ser salvas, então eu vou salvar essas alterações e clico no botão enviar para compartilhar esse documento com a pessoa que eu digitei ali, que no caso fui eu mesma, só para o meu e-mail pessoal. Vejam que eu compartilhei com o privilégio de edição, mas a qualquer momento eu posso vir aqui e colocar para visualizar, por exemplo, tá? Então o símbolo muda, tá bom? Agora a pessoa só vai poder visualizar. Salvo a alteração que foi feita e tudo bem, tá? Terminei, clico aqui no concluído e esse documento está compartilhado com outra pessoa. Cris, compartilhei o documento com várias pessoas, não me lembro mais com quem eu compartilhei, qual o privilégio que eu dei para essa pessoa, não tenho certeza com quem eu compartilhei, enfim. Volta lá no botão compartilhar, que aqui ele abre essa tela simples, né? Que é a tela resumida e já mostra aqui, ó, compartilhado com Cristiane e a Cassio Rosa. Então ele vai mostrando as pessoas aqui, tá? Quero mudar o privilégio dessa pessoa, clico no avançado, venho aqui e altero, ó. Agora ela vai poder comentar e salvo as alterações, tá? Então aqui você sempre vai ter a lista de com quais pessoas você compartilhou esse documento e através dessa tela também que você vai alterar os privilégios de edição, comentário e visualização desse documento. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a essa informação, deixem dúvidas ou sugestões nos comentários, que eu procuro responder o quanto antes. Tudo bem? Obrigada.